E aí galerinha, tudo certo? 8h45 da noite, no auge dessa noite de sexta-feira, aqui vos fala professor Flamissiano de Geografia, estamos aí na área para falar dos climas do Brasil. Climas do Brasil, certo? Bom, se você está ligado na parada, você já viu os vídeos que tem aqui no canal sobre os elementos do clima e os fatores do clima, então você já sabe qual é a diferença entre tempo e clima, você sabe quais são os principais elementos que influenciam no clima, os fatores que influenciam no clima, então você já deve estar preparado para essa aula, né? Assim espero. Bom, estão vendo esse mapa aqui? Isso daqui é a classificação climática de Copenhagen, né? Um alemão maldito resolveu classificar os climas e ele fez essa loucura aqui, velho. Olha só, mais de 30 tipos climáticos diferentes, maluco. Já pensou? Já pensou estudar o clima assim, velho? Tanto clima diferente. Por que ele fez assim? Ah, chovia um pouquinho mais, ele já dava um nome diferente. Ah, era um pouquinho mais frio, ele já dava outro nome. Ele foi dando nome, dando nome, dando nome. Quando ele viu, ele tinha um monte de clima diferente. Bom, felizmente, a gente não vai estudar isso. Se a gente fosse estudar isso, esse daqui seria o mapa climático do Brasil, ó. A gente teria mais de 10 climas diferentes, ok? Dá mais de 10? Dá mais de 10. Mais de 10 climas diferentes. Assim, é uma loucura a gente enlouquecer. Eu não quero que ninguém enlouqueça. Então, a gente vai vir nessa classificação aqui, ok? Adaptada pelo Matheus Oliveira, certo? Muito bom, Matheus Oliveira. Muito obrigado. Muito bom, porque ele colocou os climogramas. A gente vai usar bastante. Olha só, galera. A gente vai estudar uma classificação climática mais simples, certo? Que vai dividir o clima do Brasil em 6 climas diferentes. Olha só, o clima equatorial, que é esse verde aqui, no norte do Brasil, ó, equatorial. Esse rosinha aqui, que é o clima tropical, certo? Tropical típico, tropical normal, digamos assim. Por quê? Porque ele tem variações. O marronzinho aqui em cima, ó, é o tropical semiárido, que fica lá no nordeste do Brasil, ó. Outra variação, esse roxinho aqui, ó, tropical de altitude, certo? Tá ali, ó, tropical de altitude. Esse no litoral, esse verdinho claro, tropical litorâneo, ou tropical atlântico, ou tropical úmido, ok? Tem esses três nomes por aí. E aqui do sul do Brasil, o nosso querido subtropical, certo? Seis classificaçõesinhas. E agora a gente vai ver esses climas um por um, assim, características básicas de cada um, certo? Bom, a segunda coisa que a gente precisa ver é isso daqui, ó. Isso daqui é um climograma, é um gráfico, certo? Cada barrinha dessa daqui representa a quantidade de chuva em cada mês do ano, ok? E se vocês lembram bem, clima é uma média, né, velho? É uma parada observada ao longo de muitos anos. Todo ano os caras observam quando que chove, quando que não chove, quando que é quente, quando que é frio. Mas eles classificam certinho, bonitinho, e eles sabem dizer, ah, no verão é quente, no inverno é frio, chove mais em tal mês, porque isso foi observado por muitos anos. Isso é clima, ok? E é assim que eles montam esse tipo de gráfico. As barrinhas azuis são a quantidade de chuva, enquanto a linhazinha vermelha é a média da temperatura. A quantidade de chuva, você vê aqui, ó, 0, 100, 200 e 300 milímetros. Então, uma barrinha azul bem grande assim, ó, quer dizer que chove bastante no mês de março, ok? Uma barrinha pequenininha aqui, ó, quer dizer que chove pouco no mês de agosto, jóia? E a linha da temperatura, você vai seguir aqui do lado, ó, 0, 7, 14, 21, 28, 35 graus. Então, quanto mais alta a linha, mais quente é nesse mês. Quanto mais baixa a linha, mais frio é nesse mês, ok? E o nosso querido Matheus Oliveira colocou um climograma para cada clima do Brasil, e aí dá para a gente comparar qual que é mais frio, qual que é mais quente. Isso é muito massa. A gente vai começar estudando o clima equatorial, ok? Para a gente entender o clima equatorial, primeiro a gente vai ter que lembrar que ele está sob a ação dessa massa de ar aqui, ó, certo? Quem viu o meu vídeo de fatores climáticos, tá ligado? Massa equatorial continental. Essa massa aqui, por ser continental, ela era para ser uma massa de ar bem seca, então era para chover bem pouco aqui, porque ela está longe do oceano, ó, não era para ela ter muita umidade. Só que ela tem umidade, muita umidade mesmo, quase que eu falei um palavrão, ela tem muita umidade. Por quê? Porque ela está bem em cima dessa mancha verde bonita aqui, ó, que é a floresta amazônica, véi. E a floresta amazônica, ela é muito bruta, ela é gigante, ela tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ela está em vários países diferentes, não só no Brasil. 55% dela está no Brasil, mas outros 45% está espalhado por outros oito países ao redor, ok? Não sei se você consegue perceber aqui, ó, mas ela passa das fronteiras do Brasil para outros países, ó. Tá, professora, o que isso daí tem a ver com o clima? Tudo, cara, tudo. Essa floresta aqui, ó, a árvore, ela tem, ela tem a capacidade de evaporar vapor de água para a atmosfera e gerar umidade, consequentemente gerar chuvas, ok? Uma floresta desse tamanho aqui, ó, é quase como se fosse um mar evaporando água para chover. Isso vai fazer com que essa massa de ar, mesmo sendo continental, seja muito úmida. Este é o clima que mais chove no Brasil, velho, essa é a região que mais chove no Brasil, por isso que aqui tem o Rio Amazonas, que é o rio que tem mais água do mundo, porque chove muito, por isso que aqui tem floresta amazônica, né? A floresta amazônica gera chuvas e as chuvas também ajudam a floresta amazônica a se desenvolver, né? É uma relação que uma alimenta a outra, digamos assim. Então, tudo bem, esse clima aqui, portanto, ele vai ser muito chuvoso, ok? Muito chuvoso. As médias milimétricas aí ultrapassam mais de, é, dois mil milímetros de chuva por ano, ok? De dois a dois e quinhentos, até três mil, dependendo do ano. É um clima que chove muito. A amplitude térmica dele é muito baixa, fica em torno de três graus, não tem muita diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Por quê? Porque ele é quente o ano todo. Olha o climograma, olha a linha vermelha, ela não baixa, velho, ela fica sempre ali perto dos vinte e oito graus, ó. Então, lá é quente no verão e quente no inverno. Então, o clima quaterial, ele é muito chuvoso, ele é quente no verão, quente no inverno, ok? Dá uma olhada nas chuvas aqui, ó. Chove muito de janeiro até maio e depois novembro, dezembro também chove muito. E aí, só aqui em julho, agosto, setembro, que dá umas chuvinhas michuruca, assim, em torno de cinquenta, sessenta, setenta milímetros. Mas, ainda assim, é uma chuva considerável, não chega a ser seca, é só menos chuvoso. Mas, pode ver, ó, ele é o que tem as barrinhas mais altas de todos, ó. Ele chove bastante, ok? Tudo bem. Esse foi o clima equatorial, o clima da massa equatorial continental, o clima da floresta amazônica. Quente o ano inteiro e muito chuvoso, principalmente durante o verão. Joia? Beleza. Agora a gente vai ver o segundo clima, que é o clima tropical. O rosinha aqui, ó, clima tropical. O clima tropical, ele fica bem no coração do Brasil aqui, maluco, bem no meio, ó. Bem no meiota do Brasil, certo? O clima tropical tá sendo representado por este gráfico aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico, maluco. Temperatura. Ela dá uma baixadinha aqui no meio do ano, mas não chega a baixar dos vinte graus. Essa daqui é a linha dos vinte e um graus. Ela fica aqui vinte e três, mais ou menos, temperatura média, né? Então, no inverno fica um pouquinho mais frio, mas não fica frio não, mano. Continua quente. E no verão é mais quente ainda. Então, o clima tropical, ele é um clima quente. As temperaturas médias variam de dezoito a vinte e oito graus, ok? Então, ele chega a dar um friozinho, ó, mas é um friozinho de leve, um friozinho tranquilo. E no verão é bastante quente, ok? As estações desse clima aqui são bem definidas. O que que isso quer dizer? Você consegue discernir quando é verão e quando é inverno. Por quê? Por causa da chuva. Dá uma olhada nas barrinhas da chuva, mano. Olha isso aqui. O que que essas barrinhas querem dizer? Início e final de ano chove muito. Então, ó, de outubro até abril chove pra caramba nesse lugar. Outubro, novembro, dezembro, aí vem janeiro, fevereiro, março, abril, chove. Chegou maio, dá uma queda brusca. E junho, julho e agosto, aí sim, mano, aqui é seca, ok? Fica, às vezes, vários e vários e vários tempos sem chover, certo? Então, é um clima que ele tem as estações bem definidas. Por quê? Porque ele tem verão chuvoso, inverno seco. Verão chove, no inverno para de chover, ok? Início e final do ano chove, no meio do ano para de chover. Eu tenho uma parte da minha família que mora aqui no interior de São Paulo, aqui onde tá esse rosinha aqui, ó, e eles sofrem no inverno lá porque para de chover, maluco, aí o ar fica seco, né? Pra quem tem problema respiratório é uma desgraça. Então, o clima tropical aqui, ele é muito chuvoso no verão, mas no inverno ele é bem seco, ok? Em estações bem definidas. A média de chuvas fica entre mil e mil e quinhentos milímetros anuais. Ele chove bastante no verão, só que ele chove bem menos no inverno, ok? Tudo bem. E aí, ó, o que que explica isso? Só pra ficar claro. O que explica isso é essa massa de ar aqui, ó. Essa massa de ar é a massa tropical continental, ela é seca, ok? Diferente dessa daqui, que tá em cima da floresta amazônica, ela não tá em cima de floresta nenhuma e ela tá longe do oceano. Então, ela é uma massa de ar seca e ela pega bastante nesse interior do Brasil aqui, ó, ok? Tanto no verão quanto no inverno, mas principalmente durante o inverno. Por quê? Porque no inverno a MEC perde força, olha só. No verão ela chega bastante aqui no interior do Brasil, mas aí no inverno ela pede força, ó, e fica pequenininha, e aí essa massa de ar aqui toma conta, ok? E ela vai dividir um pouco o espaço com a massa polar que a gente vai falar depois, certo? Então, a vegetação que vai se desenvolver lá é uma vegetação mais seca, assim, dá uma olhada nessa imagem, é o cerrado. Olha a diferença pra floresta amazônica, olha isso, onde chove o ano inteiro, onde chove bastante e onde chove só no verão e no inverno não chove, ok? Vai se desenvolver o cerrado. A vegetação não consegue crescer tanto por falta de água. Próximo clima da nossa lista, tropical de altitude. É esse roxito aqui, maluco, ó. Dá uma olhada nesse roxinho aqui, olha só, em regiões bem específicas, ó. São Paulo, Minas Gerais e um pouco aqui do Mato Grosso e tal, um pouco de Goiás também. Cadê? Cadê? Tá aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui, olha só. Qual é a diferença dele para os outros? Ele é o único que a gente viu até agora, que a temperatura baixa dos 21 graus, ó. E a quantidade de chuva também é mais reduzida, ó. Compara o tamanho das barrinhas aqui e o tamanho das barrinhas aqui. Dá uma diminuidinha de leve, mas ainda assim fica de boa. Ele segue o mesmo padrão do tropical, ó. Ele tem o inverno seco. No início e no final do ano, quando é verão, chove bastante, ó. Janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro, chove legalzinho. Agora, de maio até setembro, dá uma seca meio bruta aqui, ó. Chove bem pouco, ok? Por quê? Por que esse clima aqui, pessoal? Agora vou ser sincero com vocês. O tropical de altitude é igual ao tropical. É o mesmo clima. Olha aqui, esse gráfico e esse daqui. Vou aproximar aqui para vocês pegarem os dois na tela, ó. Compara esse gráfico aqui, que é o de altitude, com esse daqui, que é o do tropical. É praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Essa barrinha aqui, ó. Se vocês notarem, a barrinha de temperatura, linha vermelha, ela dá uma descida, ó. Por quê? Porque o tropical de altitude é mais frio, ok? Ele é mais frio. Ele é um pouco mais frio do que o tropical normal. Se não fosse isso, ele ia ser um tropical normal, ok? Mesma coisa. Chove no verão, seco no inverno. Só que a temperatura é um pouco mais baixa. Por quê? Bom, veja bem. Olha aqui a região onde é que ele está. Está mais ou menos no interiorzão aqui, ó. Então, ele sofre um pouco da ação dessa daqui, que é úmida, que vem do oceano, que é a massa tropical atlântica, e um pouco da ação da massa tropical continental, que é seca. Então, ele fica ali na meiota da massa úmida, que traz chuva, e da massa seca, que não traz chuva. Ele fica ali mais ou menos no meio, certo? Mas o que vai influenciar mesmo é o relevo, maluco. É o relevo. A gente viu que o relevo é um fator climático. O que vai rolar? Olha só. Altitude. O fato dessa região aqui do interior do Brasil ser mais alta, vai fazer com que ela fique mais fria. A temperatura média é um pouco menor, ok? No tropical de altitude, que ele ocorre só em áreas acima de 800 metros de altura, por isso que ele é de altitude, a gente vai ter a temperatura média entre 18 e 22 graus. Enquanto aqui, era 18 e 28, maluco. Então, dá um de 6 graus de diferença entre esses dois aqui. E 6 graus já é uma diferença bem grande. Por isso que ele é um clima diferente. Senão, a gente ia encaixar os dois na mesma sacola, ia falar, ah, é clima tropical, pronto. Não, mas espera aí. Esse clima tropical aqui é mais quente, e esse é mais frio. Então, vamos chamar esse de tropical de altitude, porque ele fica aqui nos planaltos do Brasil. Joia, esse foi o tropical de altitude. Olha aí como é que fica. A vegetação é tipo meio que uma mata atlântica, só que meio cansada, assim. Ela não se desenvolve muito porque é mais frio. E nas zonas onde a altitude é mais extrema, quase não tem vegetação, porque é muito frio. Certo? Esse era o tropical de altitude. Agora, a gente vai para um clima muito massa, que é o tropical semiárido. O tropical semiárido, galera, é o seguinte. Ele ocorre aqui, ó. No interior do Nordeste. Esse marronzito aqui, ó. Cadê a barrinha dele? Tá ali, ó. Vamos dar uma olhada nessa barrinha. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Olha aí. Chuvas. Chove legal no início do ano. E depois dá uma seca bruta aqui de uns 6 meses, maluco, ó. Coisa feia. Principalmente de julho pra frente. Temperaturas altas, ó. Na média dos 28 graus. Ó o 28 aqui. Na média dos 28 graus. Então, ele é um clima quente, só que ele tem períodos de seca, mano. É o sertão nordestino, ok? O clima semiárido é o clima do sertão nordestino. A temperatura média anual dele é de 27 graus. Agora, qual é o problema dele? O problema dele é que as chuvas são irregulares e mal distribuídas. Vou explicar por quê. Primeiro, vamos ver as massas de ar. Olha só que bacana. Olha aqui onde é que tá o nordeste do Brasil. Pô, o nordeste do Brasil tá aqui perto do litoral. Ó. A massa equatorial atlântica é úmida porque vem do oceano. A massa tropical atlântica é úmida porque vem do oceano. E a massa equatorial continental é úmida por causa da floresta amazônica. Ele tá no meio dessas três, ó. Era para ele ter chuva o ano todo, cara. Ele tá no meio de três massas úmidas. Por que ele fica seis meses sem chover? O que vai explicar é, novamente, o relevo. Por quê? Olha só. Ele tem aqui um sistema de planaltos muito grande. Tem a chapada diamantina aqui. E aqui tem o planalto das borboremas, ok? Essas duas formas de relevo aqui, elas vão servir de obstáculo. Olha o que que rola. A massa de ar vem úmida aqui do oceano, ó. As massas de ar vêm aqui da massa tropical atlântica, úmida, com bastante umidade. E aí, o que acontece? Quando elas chegam aqui para atravessar esses planaltos, né? Que tem grandes altitudes, ó, mais de 800 metros. Quando a massa de ar úmida chega para atravessar o planalto, conforme ela vai subindo, ela vai ficando mais fria. E aí, a água condensa e chove, mano. A água que estava em forma de vapor condensa e chove. Quando a massa de ar passa para o outro lado, o ar fica seco. Olha que cagada, maluco. A chuva vem daqui da massa de ar com o oceano e tal. Quando ela vai ultrapassar esses planaltos aqui, ela chove tudo desse lado aqui no litoral, ó. A massa de ar vai subindo e chovendo, subindo e chovendo. Aí ela vai subindo aqui, ó, chovendo, subindo, chovendo. Quando ela chega no interior, ela está seca, mano. E aí vai se formar, no interior do Nordeste, o chamado polígono das secas, ó. Dentro dessa linha pontilhada aqui, ó. No litoral chove. No litoral do Nordeste chove legal. Agora, no interior fica seco. Por quê? Porque os planaltos bloqueiam a umidade. Eles fazem chover no litoral e fica seco no interior, ok? E aí vai enrolar aqui, ó, o tal do polígono das secas, ó. Toda essa região coloridita aqui, ó, é região onde ocorre seca. Pode ver que o litoral se salva, ok? Professor, olha aqui. Olha aqui a vegetação que se desenvolve lá no interior nordestino, né? É a caatinga. Olha aí, mano. Não é floresta, mano. É uma floresta triste. Floresta cansada, vegetação seca. Por quê? Porque chove muito pouco, ok? Principalmente no final do ano. No início do ano, como a gente viu, dá uma chuvinha legal. Olha lá. No início do ano chove legal, ó. No final do ano não chove. O que que acontece, professor? Se tem aquele planalto lá que segura a umidade, não era pra chover o ano inteiro. Acontece o seguinte. Durante o verão, no início do ano, a massa equatorial continental tá mais forte e ela consegue levar a umidade daqui, aqui pro interior do Nordeste. Ela consegue levar a chuva pra cá. No inverno, quando ela fica mais fraca, ela não consegue, ok? Então, o que vai fazer chover aqui no início do ano é a massa equatorial continental, que traz chuva lá da floresta amazônica. E aí, do meio do ano pra frente, ela não tem mais força pra chegar aqui. E aí, mano, é seca, certo? Tem lugares aqui no interior do Nordeste que a coisa é feia mesmo, que fica cinco meses sem chover. Seis meses sem chover, os casos mais extremos, ok? Esse foi o clima tropical semiárido. Agora, você sabe por que é seco no Nordeste. Não era pra ser. Se não fosse esses planaltos aqui, ele ia ser um clima tropical, ou um tropical litorâneo. Ele ia chover mais, ok? Falando em tropical litorâneo, ele é o nosso próximo. Aqui, ó. É esse verdinho, essa faixa verdinha aqui no litoral. Certo? Dá uma olhada no climograma dele aqui. Olha aí. Chove legalzinho. No final do ano, chove um pouco menos. Mas tem uma chuvinha legal durante o ano. A temperatura fica ali, uma média entre 18 e 26 graus. Mais ou menos, ok? Temperatura média 18 e 26 graus. O que que rola? Ele é mais quente aqui na parte de cima. E um pouco mais frio aqui na parte de baixo. Porque já vai chegando no sul do Brasil. Vai ficando mais frio, ok? Por isso que a média varia entre 18 e 26. Aqui é mais pro 26. E aqui é mais pro 18. Ok? O que que vai acontecer aqui? Ele era pra ser tropical igual o rosinha. Ele é outra variação, ó. Não sei se você prestou atenção. Tem o tropical normal. Tem o tropical de altitude, que é mais frio. Tem o tropical semiárido, que é mais seco. Porque a chuva não consegue entrar no interior do Nordeste. E tem esse tropical aqui. Que ele é mais úmido. Ele chove mais. Olha a diferença desse climograma pra esse daqui. Ele chove mais principalmente no meio do ano, ó. Por quê? Porque ele tá do lado do oceano, maluco. Aí aqui, ó. É maritimidade. Ok? Aqui é maritimidade. A umidade do oceano chega aqui e faz chover em todo o litoral do Brasil. E vai ser nesse litoral aqui que vai se desenvolver a nossa querida... Cadê? Cadê? A nossa querida Mata Atlântica. O Rio de Janeiro lá no fundo. Mata Atlântica aqui na frente, ó. Por quê? É um clima que chove bastante, ó. É um clima que tem chuvas consideráveis. Certo? Porque ele tá sob a ação de quais massas de ar? Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica. Chove bastante, ok? Por causa da umidade que vem do mar. Por causa da maritimidade. Olha aí. Sabe o que é isso aqui? Mata Atlântica. Aonde? Lá na Bahia. Ó. A Bahia tá aqui, ó. A Bahia tem Mata Atlântica também, maluco. Ok? Bahia tem o sertão no interior, mas no litoral tem floresta. Olha que loucura. Aí, ó. Tropical Litorâneo. E é o nosso último clima. Finalmente, o clima aqui do sul. O sul da Ondessoi, né? Estamos aqui no sul, juntinhos. Olha que bacaninha. Tá aqui o climograma, tá aqui o climograma certinho. Ó. Características do clima subtropical. Cara, ele é o clima brasileiro que a linhazinha vermelha mais desce de todas. Olha só que bacana. É a que mais desce. Por quê? Porque é frio no inverno, velho. É o clima brasileiro que fica mais frio no inverno. Mais frio. Todos eles dão uma descidinha na linha vermelha de leve, ó. Mas o nosso é a que a linha vermelha desce mais bruta. Porque no inverno fica frio. Ok? E quem mora aqui no sul sabe. No verão a gente tem 30 graus. E no inverno a gente chega na Serra Catarinense, Gaúcha, a dar temperatura negativa. Tem uma amplitude térmica muito grande o nosso clima. É de mais de 10 graus. Quer dizer, a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria. Outra característica do nosso clima é que ele tem chuvas bem distribuídas durante o ano. Ok? O que explica a parte sul do Brasil ser a mais fria de todas? O clima subtropical ser o clima onde fica mais frio no inverno. Esta maldita, desta massa de ar aqui, ó. Massa polar atlântica. Polar, maluco. Ela vem lá do polo sul. Essa desgraça pra esfriar o clima aqui no sul do Brasil. Olha só. Quando é verão, ela fica fraquinha, ó. No verão, ela fica fraquinha. No inverno, maluco. Ela vira uma bodybuilder. E ela vai invadindo aqui todo o sul da América do Sul. Inclusive o Brasil. Olha aqui o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente fica completamente sob a ação dela. Por isso que fica tão frio no nosso inverno, né? Quem mora aqui sabe o inverno aqui é uma desgraça. Principalmente na Serra Catarinense. Pra quem gosta é bom, né? Mas pra quem não gosta, sofre. Então a gente vai ter aqui no sul, presta bem atenção, uma coisa bem específica. No litoral, perto do mar, a gente vai ter Mata Atlântica, ok? Então Santa Catarina, por exemplo, tem Mata Atlântica no litoral. Se você mora perto da praia, perto de Florianópolis, olha aí. Mata Atlântica. Essa aqui é o governador Celso Ramos. Mata Atlântica. Vamos ver. Agora se você subir pra serra, o que você vai ter? Araucária, né? Porque na Serra Catarinense já fica mais frio, certo? E era isso daí, pessoal. Esses são os seis climas do Brasil. Equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical semiárido, tropical litorâneo e subtropical, ok? Era isso, era isso. Vamos fechar por aí. Quem ficou até o final do vídeo, manda um salve ali nos comentários pra eu ficar ligado nos guerreiros, ok? E a gente vai finalizar por aí. É isso daí. Um abraço, meus jovens.